A Justiça Eleitoral de Mato Grosso cumpriu a sua missão, recebeu a denúncia, investigou, denunciou e deu a sentença final, caçando por unanimidade o mandato da senadora Selma Ruda e dos seus dois suplentes sob a acusação de prática de Caixa 2 e abuso do poder econômico. Na decisão, ficou comprovado que quase 70% do que foi gasto na campanha não foram declarados de forma oficial, o que é proibido por lei. Teve ainda um contrato de empréstimo de R$ 1,5 milhão com o suplente dela, Gilberto Possamai, que também não foi informado. Para o relator do processo, o desembargador Pedro Sakamoto teria ficado provado que o dinheiro seria uma doação eleitoral dissimulada, o tão famoso e conhecido Caixa 2. A senadora, que teve o mandato cassado, distribuiu uma nota curta à imprensa, onde destaca que, abre aspas, A tranquilidade que tenho é com a consciência dos meus atos, a retidão que tive em toda a minha vida e que não seria diferente na minha campanha e trajetória política. Fecha aspas. Mas esse não foi o entendimento dos julgadores. O resultado, praticamente, não deixa nenhuma dúvida. Afinal, todos os sete votos foram pela cassação do mandato. No comunicado, Selma Ruda ainda afirmou que respeita a justiça e que, por este motivo, irá recorrer às instâncias superiores para garantir os votos que recebeu da população e também para que seja provada a sua boa-fé. Mas o que estava em discussão não era a boa-fé, e sim se ela era inocente nas acusações. O veredito unânime demonstrou que a senadora foi considerada culpada. Uma nova eleição terá que ser realizada depois da decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Mas é uma pena. É lamentável que todo esse desfecho, justamente porque a juíza aposentada se destacou pelo combate à corrupção e agora é condenada pelo crime de Caixa 2, tão criticado por ela. Foi uma magistrada digna dos maiores elogios, determinada, corajosa, mas, ao entrar na política, acabou decepcionando aqueles que sempre a admiraram. Mato Grosso perdeu uma grande juíza e, ironicamente, a mesma lei que ela usou contra aqueles que se desviaram do caminho da legalidade está sendo agora usada contra ela. O lado positivo disso é que, mesmo tendo boa-fé, como se defendeu a senadora cassada, ninguém, ninguém pode se colocar acima da lei. O lado positivo disso é que, mesmo tendo boa-fé, como se defendeu a senadora cassada,